Olá pessoal aqui é o Gui na área, vim mostrar para vocês mais um pouquinho do nosso robô, que vira relógio, ou seja o relógio que vira robô, dizem que ele faz várias coisas, mas até agora não aprendi fazer muitas coisas com ele, comenta aqui embaixo se você já teve um desse, ou se você sabe fazer mais coisas com ele, não tentei outras coisas devido ao medo de quebrar, porque ele é muito sensível, material muito frágil, daqui uns dias vou ter condições para comprar outras coisas, legais para mostrar para vocês, e quando eu tiver muitas coisas, vou desfazendo delas, através de doações, eu quero ter muitos brinquedos para poder doar para outras crianças, porque é muito bom ver o sorriso e o olhar brilhante de uma criança, comenta aqui embaixo se você tem algum sonho, o meu maior sonho é ajudar pessoas, mas por enquanto só fico na vontade porque sou uma pessoa humilde, e no momento não tenho ninguém que me patrocine. Obrigado.